Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Belém é uma das cidades mais populosas do Brasil. Situação do patrimônio histórico de Belém. Termina hoje o prazo para a solicitação do voto em trânsito. Circulação de moedas facilita a vida de comerciantes. Conheça a profissão de farmacêutico. O dia do folclore. E na entrevista de hoje vamos falar sobre carreiras públicas. Hoje é quinta-feira, 23 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre a população paraense. Votar consciente em um candidato que possui a proposta de governança na direção da qualidade de vida da população na segurança pública, educação e saúde. Setores sociais que serão desafios ao futuro governador do Pará. O aumento da população é um fenômeno que exigirá transparência, retidão e compromisso do novo chefe do executivo. Prova disso é que Belém é o 11º município mais populoso do país. Com um número de habitantes elevado, cresce também o nível de urbanização na cidade que traz impactos diretos no dia a dia da população. É comum em Belém ver casas pequenas e bem juntinhas umas das outras na beira de um canal. E o que parece normal, na verdade, é o retrato de uma cidade não planejada. Belém teve seu desenvolvimento urbano através da ocupação espontânea de determinadas áreas. A única parte da cidade que, na verdade, teve algum planejamento foi até a primeira légua patrimonial, que foi a área contemplada com o plano do intendente Antônio Lemos, que trata da data da década de 20. Então, desde lá, não se teve um plano de expansão urbana para a cidade. E a cidade acabou tendo a sua estruturação muito condicionada pela construção dos grandes corredores de tráfego. No começo, a urbanização vem de forma tímida e traz poucos impactos. Mas com o passar dos anos, o intenso adensamento demográfico começa a apresentar inúmeros problemas que afetam diariamente a rotina da sociedade como um todo. Tem uma grande concentração de atividades econômicas aqui na área central, que são as atividades geradoras de emprego. Então, a gente tem um movimento periferia-centro no início da manhã, que causa um grande condicionamento. E no final da tarde, o que a gente chama de centro-periferia, que as pessoas estão voltando do seu local de trabalho para casa. E gera também um outro momento que tem um engarrafamento muito grande. Isso faz com que a margem dos canais, às vezes o leito dos canais, sejam ocupados por habitação. Isso atinge as nossas áreas de preservação, que são impactadas também por esse processo de expansão e sofrem processo de invasão. Então, a gente tem um prejuízo social e ambiental muito grande. De acordo com um levantamento realizado pelo IBGE, dos 137,23 km² de sua área total, a capital paraense tem 132,82 km² de ocupação urbana contínua. E o restante corresponde a loteamentos em processo de construção. Mas por que isso ocorre? O centro principal, que é Belém, que é o centro principal da metrópole, é o centro que oferece mais serviços e benefícios para a população. Então, essa necessidade de concentrar as atividades econômicas, elas trabalham de forma colaborativa. Uma atividade, na verdade, ela apoia a outra. Então, essa luta pelo território, pela valorização que se dá das localizações, faz com que se opte cada vez mais por estar aqui no centro da cidade. E não ficar muito afastada desse centro para outros locais que você tem uma qualidade de serviço e de infraestrutura muito inferior ao que o centro oferece. Um dos maiores problemas que Belém enfrenta hoje é o trânsito. São muitos carros, vários semáforos e poucas vias de escoamento desse intenso fluxo. E o motivo é a intensa urbanização da cidade, que já atinge cerca de 97% de todo o território belenense. Esse congestionamento de tráfego, ele se dá também pela falta de opção de corredores de circulação de longa distância. Como eu citei, os quatro corredores que eu citei, que foi a BR, a Augusto Montenegro, a Arthur Bernardes e a Pedro Álvares Cabral, são até hoje os únicos corredores que Belém tem. Hoje Belém é uma metrópole. Nós não temos outras opções de circulação. Então, o tráfego geral, ele se concentra nesses corredores, fazendo com que eles estejam realmente muito saturados em relação à capacidade de tráfego. No entanto, nem só o trânsito é impactado por este intenso adensamento. Então, esse é um fenômeno que gera o processo de verticalização, que é a grande concentração. Também influencia muito o microclima da cidade. A cidade fica cada vez mais quente por causa da ilha de calor. Você tem hoje, no centro da cidade, muito mais áreas pavimentadas do que cobertura vegetal. E isso já está se expandindo também para a área de expansão de Belém, que é a área que fica entre entroncamento e coracinho. Então, a gente está tendo uma perda de cobertura vegetal muito grande em função desse processo de adensamento. E sabe as cobras que começaram a aparecer na cidade, nas universidades? Também são sinal de que a urbanização já foi longe demais. Quando você adensa, principalmente a margem dos rios, dos canais, o alimento desse animal, ele começa a ficar raro e é feito. Então, ela vem caçar outras possibilidades, como ratos, pequenos roedores, animais, e até o mesmo próprio homem. Então, ela acaba aparecendo realmente nesses locais. E isso já é um indício de que o impacto ambiental já está em um nível bastante elevado dentro da cidade. E agora vamos falar de vacinação. Na reta final da campanha nacional contra a poliomielite e o sarampo, 350,5 mil crianças de um ano a menores de 5 precisam buscar os postos de saúde para receber a vacina aqui no Pará. Até ontem, cerca de 41% do público-alvo recebeu doses contra essas doenças, menos da metade da meta da Secretaria de Estado de Saúde do Pará, que é de mais de 594 mil para cada tipo de doença. Em todo o país, 5 milhões de crianças ainda precisam ser vacinadas. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95% das 11,2 milhões de crianças, independente da situação vacinal delas, e criar uma barreira sanitária de proteção de toda a população brasileira. Na última terça-feira, trouxemos ao Nazaré Notícias um representante do IPHAN para falar sobre a importância do patrimônio histórico para a cidade e como ele deve ser preservado. Hoje mostraremos, na reportagem de Juliana Brito, a situação desse patrimônio aqui em Belém. Nos bairros da Campina e da Cidade Velha, eles estão por toda parte, mas às vezes passam despercebidos. São os casarões. Nem todos são tombados individualmente. No entanto, juntos eles formam um conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico, tombado pelo Ministério da Cultura em 2012. O processo, no caso, ele é sempre uma demanda que pode ser pública ou pode ser privada. Pode partir tanto do proprietário do imóvel, quanto também de pessoas interessadas na preservação daquele bem, porque entendem que aquele bem, ou aquele conjunto de bens, ou de edifícios, eles contam uma história específica da sociedade. E esse processo, ele acontece a partir de um pedido, que pode ser de próprio punho, com uma justificativa. Por que aquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas, entende que aquele imóvel, que aquele conjunto de imóveis, são importantes para serem tombados. E a partir do recebimento, o IPHAN faz uma pré-análise para ver se aquilo é pertinente de ser analisado na sua esfera. Porque, muitas vezes, existem situações de pedidos de tombamento que referem-se a coisas estritamente para o município. E, sendo assim, não caberia ao IPHAN realizar o tombamento deste imóvel, e sim a uma esfera, vamos dizer assim, inferior. Ou que fosse o Estado, ou principalmente o município. Com o tombamento dos dois bairros, o número de edificações protegidas pelo governo federal passou de 800 para 2,8 mil. O que significa que qualquer mudança realizada nesses imóveis deve ser aprovada pelos órgãos competentes, como o IPHAN. O cuidado depende muito da maneira como aquele imóvel se encontra nos dias de hoje. Muitas vezes, as pessoas já fizeram obras que descaracterizaram o imóvel internamente. E, sendo assim, muitas vezes a gente acaba valorizando a intervenção externa. Que ela seja, ou que ela tenha um caráter mais específico. Seja no sentido da preservação da cobertura, seja no sentido da preservação da sua volumetria e fachada. Tendo em vista uma pintura de manutenção frequente, tendo em vista a recuperação de esquadrias, a não alteração dos vãos originais. Porque, inclusive, com relação a isso, é muito comum, principalmente nos bairros da Campina e da Cidade Velha, as pessoas fazerem aberturas de garagens em fachadas que possuem vãos individuais. E, dessa forma, eles acabam descaracterizando a fachada do imóvel. Tendo em vista a necessidade de ter um abrigo para o seu carro, haja vista que não tem, na rua, espaço suficiente para isso. Mas, ainda assim, esse tipo de intervenção, e que é passível de multa, de embargo, de infração, ela deve ser realizada apenas a partir de um projeto aprovado. Porque, a partir de um projeto aprovado, a pessoa vai ter condições de entender por que ela pode, o que ela pode e o que ela não deve fazer no seu imóvel. Mas nem todos esses imóveis são ocupados. Estão todos esbandalhados, todos levados farelo, como se diz, né? Está só uma ruína. Tem que dar uma pintada, né? Está reparado, está meio estiorado, né? Tem que olhar para isso aí. E se pintarem, né? Certamente é para chamar mais turistas para cá. Fica bonito, fica legal, né? Fica mal pintado, assim, sujo. Fica feio, fica feio. Tem que dar uma agitada aí. O que traz um sentimento de insegurança para quem trabalha próximo aos casarões. Inclusive, isso aqui, de vez em quando, cai um pedaço lá de cima, acima dessa beira aqui, de vez em quando, cai um pedaço lá de cima aí. Entendeu? Claro, nós temos medo, assim, de zabar, né? Por isso, é necessária a ajuda da sociedade para que tais edificações sejam preservadas. A sociedade, ela pode atuar nesse momento de duas formas. Ela, sendo a proprietária do bem, ela é responsável também pela gestão desse bem, pela conservação deste bem, pela realização de obras e de serviços que possam garantir a preservação do mesmo. Ainda que essas obras e serviços signifiquem também a modernização desse imóvel. Ninguém aqui está tirando o direito destas pessoas, sejam elas proprietárias ou inquilinas, de também realizarem obras de modernização. Mas isso tudo tem que acontecer conforme um projeto, e esse projeto, realizado por um profissional habilitado, com conhecimento específico e aprovado pelo órgão de tombamento ou órgão de preservação daquela área da cidade. Da outra forma, a sociedade, ela pode atuar também por meio da promoção, por meio da difusão de informação e conhecimento sobre aquele imóvel. Ou seja, ela não precisa ser proprietária daquele bem para zelar pela sua preservação. O que o Helder já faz. Até pagar, a gente paga para fazer limpeza aí nessa frente aí. Aí já viu, né? Se a gente não fizer por aí, a gente vai. Outra forma da sociedade colaborar é através da denúncia. A nossa responsabilidade, no sentido da preservação, ela também abarca a questão do atendimento a denúncias. E muitas das nossas fiscalizações de rua, elas acontecem não apenas a partir de projetos que são protocolados voluntariamente, tendo em vista a reforma de imóveis ou construções em área histórica, mas também visando o atendimento ou a fiscalização a partir de uma denúncia. onde a própria sociedade, engajada ou com conhecimento, muitas vezes percebe que alguma coisa está acontecendo no sentido da mutilação, da descaracterização do bem e aí fazem, então, por meio de e-mail, por meio de telefonema, e não precisa se identificar necessariamente para isso, a denúncia, né? A dita informação que vai nos levar até o local para uma averiguação. Lembrando que denúncias de dano ao patrimônio histórico podem ser feitas por meio do e-mail ifan-pa-ifan.gov.br ou pelo telefone 3224-1825. E agora vamos falar de eleições. O Brasil teve um aumento de 3,14% no número de eleitores nos últimos quatro anos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, os eleitores estão distribuídos pelos 5.550 municípios. Desde as últimas eleições de 2014, o eleitorado brasileiro apresentou crescimento. Nos últimos quatro anos, saltou de 142.822.046 votantes para 147.302.354 eleitores. Os dados foram divulgados esta semana pelo Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com esse levantamento, a maioria do eleitorado brasileiro é formado por mulheres, representando 52,5%, enquanto os homens correspondem a 47,5% dos eleitores. Com relação ao exterior, o número de eleitores também apresentou crescimento expressivo nos últimos anos, passando de 354.184 para 500.727 eleitores, um aumento de 41,37%. E ainda falando de eleição, só para lembrar, termina hoje o prazo para eleitores que estiverem fora de seu domicílio eleitoral no dia das eleições de outubro solicitarem o voto em trânsito, ou seja, o direito de votar em outra cidade. Isso só poderá ser feito em capitais ou municípios com mais de 100 mil eleitores. O voto em trânsito poderá ser solicitado tanto para o primeiro turno quanto para o segundo. Quem estiver fora de seu estado no dia da eleição poderá votar somente para presidente da república. Quem estiver em outra cidade dentro da unidade da federação poderá votar para todos os cargos, além do presidente, governador, senador, deputados, federal e estadual. E vamos voltar a falar de patrimônio. Após a defesa civil condenar a estrutura da igreja de Nossa Senhora de Aparecida na zona norte de Macapá, o prédio que recebia missas há 50 anos teve que ser demolido na última semana. Para a construção de um novo templo, uma campanha pede ajuda de fiéis e da comunidade em geral. Não é isso, Juliana? É isso mesmo, Marcos, Larissa. O novo projeto da igreja inclui ampliação do espaço além de climatização. Por isso, eles estão arrecadando materiais de construção, como areia, seixo, tijolo e cimento. Esses materiais podem ser entregues na secretaria da igreja em horário comercial. A igreja fica localizada na rua Guanabara, número 612, no bairro Pacoval. Mão de obra voluntária e colaboração financeira também são aceitas. Para mais informações, basta ligar Código 96, número 3223-0174 ou 99138-5097. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. Obrigada, Juliana. E lembrando que, enquanto a igreja não é reconstruída, as missas serão celebradas na quadra e na sala paroquial nas dependências do espaço. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Circulação de moedas facilita a vida de comerciantes. Conheça a profissão de farmacêutico. O dia do folclore. E na entrevista de hoje vamos falar sobre carreiras públicas. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre moedas. Você tem o hábito de guardar moedas em cofrinhos? Pois saiba que essa atitude pode estar prejudicando a circulação de dinheiro, principalmente para os comerciantes de Belém. Isso porque a moeda que facilita na hora do vendedor passar o troco deixa de circular. Confira na reportagem. A gente está no ônibus e de repente sobe o vendedor da pipoca. Mas quando olha na carteira está faltando a moeda. Parece que elas estão sumindo. O problema é que elas estão mesmo. E não só da nossa carteira. Bastante. Muito mesmo. A gente não encontra moeda de um real principalmente. Principalmente a moeda de um real. A gente passa troco. Se você dá dois reais, a água custa um real. A gente tem que passar troco, né? Não tem. Muita falta de moeda mesmo. A gente quer vezes dez centavos e elas somem. Um real também ela é mais disputada aqui, entendeu? Eu guardo para me trazer, para não faltar para mim. Mas todos os dias vem pessoas trocar e eu não consigo trocar. Segundo o Banco Central, é a própria população que tira as moedas de circulação. São 7,4 bilhões de unidades guardadas. E isso não é só em Belém. A Silvia é comerciante em Abaitetuba e também sofre com a ausência de moedas. Às vezes a gente fica com dificuldade, né? De passar um troco para alguém que vem comprar mercadoria com a gente. Aí a dificuldade é o quê? Às vezes a pessoa quer o troco, né? Sobra um real, dois reais. Isso aí complica a gente. A gente não encontra, né? A gente tem que começar a correr um dia antes para ter aquela moedinha para a gente poder passar o troco. O que dificulta o trabalho de caixas, cobradores de ônibus e vendedores ambulantes. Prejuízo, porque já é pouco. Se você der um desconto, aí vai ganhar o quê? Nada, né? Hoje, em circulação no Brasil, existem 25,7 bilhões de unidades de moedas. O equivalente a 6,6 bilhões de reais. Ainda assim, tem quem perca cliente pela falta da famosa moedinha. Já, você sabe partir de lá. A gente despeça, vai deixar por menos. Tudo isso, a gente tem que, como diz o caso, tarefas uma coisa ou outra, né? É complicado. Às vezes, vamos supor, o chopp é 2, o cliente dá 5, às vezes eu sou obrigado a deixar 2 chopp por 3 reais, porque eu não tenho troco. Às vezes, o cliente volta, pega o troco depois, mas a gente mais perde o cliente. Poxa, não tem 1 real. O cliente devolve o chopp leva o seu dinheiro. Para evitar que essas situações ocorram, o Banco Central começou a disponibilizar novas unidades de moedas. Em 2016, foram disponibilizadas 761 milhões de unidades. Em 2017, um número saltou para 891 milhões. E até junho deste ano, foram disponibilizadas 253 milhões de unidades. Enquanto isso, os comerciantes procuram maneiras de contornar a situação. A gente vai correr atrás para trocar, né? Para poder... Porque se todos que passar a gente disser que não tem troco, a gente perde, né? A venda. Olha, às vezes, a gente não tem esse troco, a gente tenta dar para o cliente a menta, um pirulito, né? Quando eles entendem esse lado, né? Mas tem uns que não entendem, aí eles preferem o troco deles mesmo, para comprar outra coisa, né? E agora vamos falar de ensino superior. A Universidade Federal do Pará está com inscrições abertas para a seleção de estudantes a nível de mestrado e doutorado em diversas áreas. No total, são 200 vagas para as áreas de saúde, educação, antropologia e outras áreas na capital e no interior. Alguns cursos são gratuitos e outros requerem o pagamento de taxa de inscrição. As inscrições possuem períodos diferentes e devem ser conferidas nos seus editais que podem ser encontrados no site www.portal.ufpa.br Quem vai a hospitais ou farmácias normalmente se depara com um profissional farmacêutico, mas poucas pessoas sabem mais sobre essa profissão. Desde os tempos mais remotos, o ser humano utiliza materiais encontrados na natureza para tratar e melhorar de alguma forma a saúde dos seres vivos. A matéria de profissões de hoje, a repórter Priscila Pinheiro vai mostrar um pouco mais sobre o curso de ciências farmacêuticas. Pesquisar, produzir, desenvolver e manipular medicamentos são algumas das funções dos farmacêuticos. A graduação na área dura em torno de 5 anos. O curso de farmácia tem duração de 5 anos, onde o farmacêutico sai com o título farmacêutico generalista. E por causa disso, ele tem diversas áreas dentro da atuação farmacêutica. A gente diz que a gente tem um leque dentro do processo de atuação farmacêutica. E esse leque é muito bom, porque é o que faz com que o farmacêutico não enjoe, vamos dizer assim, da profissão. E também se proporciona muito em termos de mercado, uma aplicação desse profissional dentro do mercado de trabalho. Além disso, a gente diz que o farmacêutico raramente fica desempregado. Só fica se quiser, né? O Felipe, que já está concluindo o curso, se interessou pela profissão quando trabalhou em uma farmácia. Eu trabalhei em uma drogaria e lá eu me interessou a área de farmácia. E a partir daí, aí eu fui buscar, mas conhecer bem mais o que o farmacêutico faz. E eu encontrei a faculdade e a partir daí, eu conheci uma gama bem maior. Tirou o mundo pequeno de farmacêutico só em drogaria e apareceu mais atuações. A formação no curso de ciências farmacêuticas é obrigatória para exercer a profissão. Além do diploma reconhecido pelo Ministério da Educação, é preciso obter também um registro junto ao Conselho Regional de Farmácia do Estado. Na faculdade, é a casa dele enquanto estudante. Após formado, ele precisa se apresentar ao Conselho de Farmácia, fazer sua inscrição e para poder exercer sua profissão como farmacêutico. Caso ele não faça e ele venha trabalhar sem essa licença, ele vai estar exercendo ilegalmente a profissão. Isso porque esse profissional trabalha diretamente com a saúde e os espaços de atuação são diversificados. Atualmente, a gente tem um marco de 70 atuações dentro da área farmacêutica. Então, farmacêutico, a grande demanda em termos de mercado de trabalho é em drogarias, na indústria farmacêutica e no processo de manipulação. Mas também nós temos atuações dentro da área hospitalar e aí o farmacêutico pode atuar nessa área hospitalar tanto nas análises clínicas dentro do hospital como também na quimioterapia que é um ramo muito bom da farmácia onde o farmacêutico a gente diz que ele atua em si, na sua essência, na manipulação de quimioterápicos bem como no acompanhamento desses pacientes através de equipe multidisciplinar. De acordo com a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa as contratações no setor aumentaram 20% no último ano. Houve aumento também no faturamento do segmento que agora é de 21,7%. O Felipe já tem ideia de onde ele pretende atuar. Manipulação e a docência que eu gosto muito de ensinar os outros. Em Belém, apesar do fechamento de algumas farmácias outras abriram e possibilitaram a absorção de mão de obra. A gente entende que o mercado está se adequando. Nós tivemos no início do ano um fechamento de aproximadamente 70 lojas de uma rede e isso gerou um impacto realmente na nossa profissão mas a profissão vem se acomodando, vem se adequando e a gente tem muitas oportunidades. Este ano só em Belém nós tivemos 76 farmácias abertas em Belém. Se você está em dúvida sobre seguir essa profissão preste atenção nessas dicas. eu falo com muito amor porque eu gosto dessa área eu indico porque me completou devido a gama ser grande de área de atuação as pessoas é só dar uma pesquisada e pode se encontrar na área de farmácia. O farmacêutico é o responsável pelo medicamento então todas as etapas em que o medicamento e onde o medicamento está envolvido é necessária a presença do farmacêutico ele que vai orientar a população ele é o elo de ligação entre o médico prescritor e o paciente e é com quem o paciente pode tirar algumas dúvidas e melhorar a sua adesão ao tratamento. E falando em profissões o segundo semestre começou com inúmeras oportunidades de concursos abertos de norte a sul do país. Aqui no Pará por exemplo três instituições estão com editais abertos são elas a Secretaria Municipal de Saúde de Belém a Prefeitura de Capanema e a Prefeitura de Juruti no nosso quadro de profissões e carreiras desta semana vamos falar sobre carreiras públicas e de que maneira os concursos públicos ajudam na estabilização financeira. Juliana Brito conversa com Tiago Fernandes. Pois é, Marcos, Larissa com a chegada do mês de agosto vieram também os concursos públicos só no estado do Pará tem três editais abertos então para falar sobre como as pessoas devem proceder caso queiram ser aprovadas nesses editais a gente conversa hoje com Tiago Fernandes consultor de carreiras que vai falar um pouco com a gente sobre esse assunto. Tudo bem Tiago muito obrigada pela sua participação primeiro de tudo o que a pessoa tem que fazer para ser aprovada num concurso público existe uma fórmula mágica? Pois é é sempre muito importante você analisar a questão da fórmula mágica e com certeza não existe isso quando você analisa a internet as redes sociais falando que você consegue estudar em apenas seis meses consegue passar em qualquer concurso público duvide disso fórmula mágica não existe quando você por exemplo vai fazer um bolo o que você precisa? dos ingredientes e de boas habilidades para que você possa ter e desenvolver na verdade as ações culinárias desse bolo então concurso público é a mesma coisa precisa ter muito planejamento muita organização disciplina foco e acima de tudo criar o próprio método para que você possa desenvolver de uma forma eficaz os teus estudos e alcançar o teu objetivo que é desenvolver a tua carreira pública é importante salientar que ser concurseiro é como se tivesse um emprego é como se tivesse já uma necessidade de estabilidade de concurso mas acima de tudo uma prioridade de vida um objetivo de vida eu abro um parêntese na palavra prioridade eu escuto muito as pessoas falarem Tiago eu tenho cinco prioridades eu tenho três prioridades que é isso ou aquilo gente quem tem cinco prioridades não tem prioridade prioridade como o próprio nome diz PRI primeiro ou seja se você quer de fato ser um concurseiro quer exercer a sua carreira pública tenha como prioridade os teus estudos as tuas dedicações para que você possa chegar a um resultado que é uma aprovação agora analisar o edital do concurso é muito importante o que deve ser observado ao ler o edital interessante e o edital ele passa para uma análise onde você tem que ter uma carreira onde você quer seguir por exemplo você que tem ensino médio e quer fazer uma área específica crie de fato uma área específica desenvolva uma área onde você possa estar trabalhando sempre aquele próprio conteúdo por exemplo quando você for fazer para a parte administrativa você vai sempre estar repetindo os conteúdos como português como matemática ou seja são as disciplinas que você vai ter que estar tendo veja se no edital você tem afinidade com aquela função com aquela atividade que você vai estar desenvolvendo ao longo do tempo lembrando concurso público a função pública é uma carreira uma carreira longa por isso que você tem que ter sim aquela afinidade aquela identificação com aquela profissão que você vai estar exercendo muitas vezes infelizmente pessoas fazem o concurso somente pela estabilidade isso não é interessante óbvio em um país que estamos se aproximando com os 14 milhões de desempregados óbvio o concurso público sim é uma garantia onde você possa ter uma estabilidade é importante sim fazer o concurso público mas não somente por ser uma necessidade mas sim por você exercer uma profissão uma função uma carreira onde vai te trazer prazer e satisfação agora Tiago explica pra gente existe um perfil de concurseiro um concurseiro ideal aquele que consegue uma aprovação facilmente exato eu costumo dizer que sim existe sim primeiro desenvolva o seu próprio método eu conheço pessoas por exemplo que gostam de estudar e só aprendem ouvindo música outras pessoas só conseguem desenvolver uma boa capacidade de armazenamento de informações e de estudo em grupo outras pessoas com vídeos ou seja desenvolva o seu próprio método outro ponto importante entenda que ser concurseiro as suas horas de estudos elas são inegociáveis crie um cronograma de estudos onde você possa durante o seu dia de pelo menos 6 a 8 horas por dia principalmente quem não faz um cursinho preparatório então você que vai estudar somente em casa crie o seu cronograma entenda que os seus estudos são inegociáveis você não pode dar margem para imprevistos ah hoje não tive tempo de estudar além disso é importante ressaltar que você precisa criar um cronograma de estudos específicos de cada disciplina pegue o edital veja quais são os conteúdos programáticos através dele exemplo segunda-feira você vai estudar uma disciplina é importante que você possa estudar três disciplinas por dia na terça outras três disciplinas e assim por diante ou seja finalize aquele processo outro ponto importante faça resumos você vai de repente vai comprar alguns livros de 200 300 páginas os famosos intensivão é importante você criar resumos crie resumos tópicos daqueles principais pontos que te chamam mais atenção onde depois você possa estar revisando outro ponto importante veja qual é a banca que vai estar elaborando e aplicando a sua prova pegue provas anteriores e refaça essas provas uma observação refaça depois você pega o gabarito e compare com o seu resultado é importante você já ter uma identificação com a banca avaliadora que vai estar trabalhando outro ponto muito importante você precisa entender que estudar não pode se transformar num vício o que é um vício é todo um ato repetitivo que vale trazer um prejuízo à saúde estudar gente é um hábito ou seja é um costume que você faz de forma repetitiva que é benéfico ou seja tenha um dia de recompensa tenha um dia na semana pelo menos de lazer e de descanso onde você vai desligar sim isso mesmo você vai desligar o seu conteúdo e vai participar de um lazer de um aniversário vai tomar um banho numa piscina por exemplo para você renovar todas as energias que você vai estar trabalhando nesse primeiro momento agora Tiago tem uma coisa que acontece sempre a pessoa se forma a primeira coisa que a família faz concurso público o que que afinal de contas quais são os benefícios as vantagens de ser uma pessoa concursada exato né quando você de fato e realmente quando você se forma a sua família vale cobrar muito essa especificidade e sem dúvida um dos pontos principais é a sua estabilidade sua estabilidade financeira a sua estabilidade econômica você consegue fazer um grande planejamento ao longo do prazo é muito ruim quando você está por exemplo numa empresa que tem uma estabilidade onde você não sabe de fato se você pode fazer uma compra parcelada ou coisa parecida ou seja o concurso público ele te dá essa garantia ele te dá esse know-how onde você possa depois fazer uma outra atividade geralmente se você não for exercer uma função de tempo integral você vai poder trabalhar seis horas por dia ou seja ficando o resto do dia à tarde à noite disponível para você continuar os seus estudos ou até mesmo ter uma outra função profissional por fim o que que não deve ser feito quando concurseiro perfeito né eu vejo muita gente fazendo de forma muito errada um entendendo aquilo que nós falamos no começo a fórmula mágica que é uma fórmula imediata ao longo do tempo você vai estar estudando e você vai fazer alguns concursos que você não vai passar e consequentemente você vai ter uma frustração por conta disso então é entender o poder da continuação continue estudando continue desenvolvendo o seu próprio método trabalhando o seu planejamento a sua organização onde de fato você vai chegar ao seu sucesso eu costumo dizer que o sucesso ele vem de uma necessidade de você estar continuando eu te garanto você concurseiro se você entender que o concurso ele tem que ser a tua prioridade o teu objetivo principal da tua vida eu garanto você vai ser sim aprovado não importa o tempo que demore mas se você continuar não estude por estudar não estude de uma maneira que você não vá de fato assimilar faça um bom resumo faça um trabalho onde você possa criar o seu próprio método sua metodologia de forma mais eficaz e eu lhe garanto volto a falar você vai chegar sim a aprovação ok então muito obrigada a gente espera que os concurseiros aí de plantão consigam realmente essa aprovação com as dicas do nosso consultor Marcos Larissa eu volto com vocês no estúdio e lembramos que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas por meio do nosso WhatsApp número 988 02-3444 e agora vamos aproveitar para acompanhar a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia em Belém e toda a região metropolitana a sexta-feira começa a nublada durante a tarde as chuvas devem aparecer em pontos isolados a temperatura varia entre 23 e 34 graus em Abaitetuba no nordeste do Pará a previsão será de sol sem nuvens predominando durante todo o dia a temperatura varia entre 22 e 34 graus em Altamira região sud-oeste paraense durante toda a sexta-feira o céu também ficará aberto e sem nuvens a temperatura varia entre 23 e 36 graus em Rio Branco capital do Acre a sexta-feira terá pancadas de chuva durante todo o dia essa previsão deve se estender pelo sábado também a temperatura varia entre 15 e 25 graus na cidade de Juína no Mato Grosso o dia começa com sol e poucas nuvens e deve ficar assim também pela parte da tarde não há previsão de chuva a temperatura varia entre 25 e 34 graus no município de Carutapera no Maranhão a previsão é de sol sem nuvens pela manhã e também pela tarde a temperatura varia entre 23 e 30 graus e agora o assunto é sírio de Nazaré a pastoral da acolhida da Basílica Santuário está arrecadando materiais que serão usados no atendimento de romeiros no sírio deste ano qualquer pessoa pode contribuir doando alimentos não perecíveis materiais de primeiros socorros toalhinhas produtos de higiene e limpeza Priscila Pinheiro tem mais detalhes isso mesmo para o sírio deste ano a expectativa da pastoral da acolhida é atender 65 mil romeiros as doações podem ser entregues no centro social de Nazaré na sala da pastoral da acolhida de segunda a sexta-feira no horário de 9 a meio dia e de 15 até as 21 horas aos sábados também no horário de 8 até as 19 horas Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias neste sábado o Bosque Rodrigues Alves completará 135 anos de existência e em alusão à data uma programação especial foi preparada para receber os visitantes que passarem pelo espaço esta semana entre a programação será apresentado ao público um filhote de felino nascido em cativeiro no recanto das Jaguatiricas localizado no coração de Belém o espaço foi inaugurado em 1883 com 15 hectares de área verde ele abriga uma enorme diversidade de espécies da fauna e da flora do ecossistema amazônico além de monumentos grutas, ruínas, chalés e viveiros de animais para comemorar o aniversário de 135 anos do Bosque uma programação extensa foi preparada no sábado dia 25 haverá apresentação do grupo de carimbó e grupos de danças a partir das 8h30 da manhã haverá também orientações sobre descarte de resíduos e dinâmica para a sensibilização dos visitantes na trilha principal próximo ao recinto das araras maracanãs das 9h da manhã até ao meio-dia além disso haverá também demonstração de processos de compostagem próximo ao orquidário de 9h da manhã até ao meio-dia contação de histórias do folclore amazônico na fonte aos intendentes às 10h da manhã apresentação ao público do filhote de felino nascido em cativeiro no recanto das jaguatiricas às 10h30 da manhã e ação participando do paisagismo do Bosque Plantio no cativeiro 52 às 10h40 da manhã no domingo haverá jogos educativos no lago da Iara a partir das 8h30 da manhã exibição de voos dos falcões às 9h da manhã alimentação dos animais no recinto da jaguatirica e na jabutilândia às 10h30 da manhã e contação de histórias do folclore amazônico na brinquedoteca às 10h30 da manhã na terça-feira dia 28 às 8h30 da manhã haverá trilha da oficina de semeadura no espaço multiuso na quarta-feira dia 29 a partir das 8h30 da manhã haverá trilha Vet Kids promovida pela Universidade Federal Rural da Amazônia na brinquedoteca Já no dia 30 na quinta-feira haverá apresentação dos trabalhos científicos realizados no bosque enriquecendo o ambiental e perfil do visitante do bosque no chalé de ferro às 8h30 da manhã e para encerrar a programação no dia 31 de agosto haverá trilha e oficina de reaproveitamento de materiais no espaço de oficinas às 8h30 da manhã O Instituto Filhos da Terra promove no próximo domingo o segundo cortejo do cordão de bichos O evento tem apoio da Prefeitura de Belém por meio da Fundação Cultural do município de Belém O homenageado deste ano será o escritor Valsir Monteiro um dos escritores do imaginário amazônico na literatura e na cultura popular paraense Danças, músicas irão retratar as obras literárias do escritor O evento acontece domingo com saída da escadinha da Estação das Docas e chegada na Praça da República A concentração será às 9h da manhã E falando sobre o cordão de bichos lembramos do folclore e você já deve ter ouvido ou lido as lendas amazônicas como a do Curupira ou do Boto Muitas vezes no nosso folclore está associado a esse imaginário que são comuns na região amazônica mas com o passar dos anos vão sendo esquecidas Nesta semana comemoramos no Brasil o Dia do Folclore A data foi oficializada no ano de 1965 pelo Congresso Brasileiro Danças, canções e as lendas representam muito sobre o imaginário das sociedades locais O escritor e jornalista Salomão Laredo sabe bem a importância do folclore para a região amazônica Acho interessante que nós tenhamos um dia para meditar para pensar o que é o folclore o que é a arte popular o que é o cotidiano da nossa gente das pessoas simples o que é que fazem da nossa cultura da arte da mitologia amazônica do mito e das coisas simples que nós temos que valorizamos que nós chamamos de arte que é folclore que é arte popular O imaginário do povo amazônico é repleto de mitos os rios as florestas e o próprio povo que vive aqui servem de inspiração para a criação de obras Nasci na beira do rio do rio Tocantins na Vila do Carmo em Cametá naturalmente imanente e inerente a minha condição de convivir com o lendário com o imaginário com o mito com o boto com o curupira com a tinta pereira com o lobisomem com o cupelubo nas histórias que eu ouvia nas histórias que via as pessoas contarem na minha convivência de atento de criança de adolescente evidentemente que quando eu comecei a fazer o texto primeiro esta oralidade pertencia ou pertence a minha memória e eu exercitei colocando nas diversas obras que eu tenho editado por meio do decreto 56.747 do dia 17 de agosto de 1965 o congresso nacional estabeleceu que a partir do dia 22 de agosto daquele ano seria comemorado o dia do folclore na região norte as lendas mais comuns são a do Irapuru a lenda da Matinda Pereira do Boto da Cobra Grande entre muitas outras claro que no atual contexto da modernidade essas lendas são contadas de outras formas a região amazônica é muito extensa e cheia de muito muito mito de muita mitologia às vezes nós pensamos que falando na Matinda Pereira no Boto isso está superado é coisa do passado não, não a mitologia ela todo o tempo está se renovando nós trabalhamos por exemplo com a Matinda Pereira num cotidiano de amor eu escrevi um livro chamado Matinda Pereira que eu disse se tu não amas tem medo quem não ama medo da Matinda Pereira Matinda Pereira não deve ter medo para ninguém porque Matinda Pereira todos nós somos uns para os outros se amamos se cuidamos se nos importamos com o outro com a nossa cidade com o meio ambiente etc de tal maneira que o mito se atualiza na nossa convivência é importante que nós tenhamos e falemos dele e convivamos para que não haja esse esquecimento isto sim é importante o apagamento o não ter isto na convivência do cotidiano popular entre as pessoas é meu boy e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens só enviar para o nosso whatsapp o número 988023444 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook ajude os meios de comunicação da arquidiocese de Belém seja mais um e faça parte da família nazaré ligue 4006 9211 e o nazaré notícias de hoje fica por aqui a gente se encontra amanhã na próxima edição até lá até lá